Boa tarde, povo de Deus. Hoje, como é feriado, eu estava em casa assistindo a Globo News e vi uma notícia de que mais três tiroteios aconteceram no Rio e uma triste estatística de que nas últimas 24 horas, 29 tiroteios aconteceram no Rio de Janeiro e eu já estava sendo incomodada há uns dois dias a estar chamando o povo a orar e depois dessa notícia eu não tive dúvidas de que a gente precisa se unir e a gente precisa aclamar pelo estado em que a gente mora e veio na minha mente uma palavra lá em Ezequiel 22 que diz assim o povo da terra tem se acostumado a fazer maldade, estão roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, o necessitado e o humilde, tem trabalhado mal e injustamente e tem tratado mal todo o estrangeiro. Busquei entre eles um que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor dessa terra para que eu não venha e destrua, contudo não encontrei uma só pessoa Ah, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos orar pelo nosso estado do Rio e eu quero conclamar você queria te chamar a estar, não sei por quanto tempo, mas estarmos às 10 horas da noite até o tempo que Deus nos direcionar vamos estar unindo o povo de Deus para a gente estar clamando pelo Rio de Janeiro para que o Senhor intervenha, para que o Senhor se revele a esse povo porque as pessoas, os homens, eles precisam de Deus é Deus que está faltando na vida das pessoas e nós precisamos ser esses que entram na brecha para clamarmos pelo sangue de Jesus na vida dessas pessoas então eu quero te convidar, compartilhe esse vídeo com quem você conhece e vamos, às 10 horas da noite, às 22 horas juntos, orarmos pelo nosso Rio de Janeiro que Deus te abençoe Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer Se Deus está conosco, não há o que temer